Música Foi publicado o edital para inscrições de projetos de extensão universitária para 2015. São convocadas a apresentarem propostas de desenvolvimento de programas e projetos no âmbito da extensão universitária às instituições federais, estaduais e municipais de ensino superior. O programa de extensão universitária do MEC para 2015, Proeste, é um instrumento que abrange programas e projetos de extensão universitária com ênfase na formação dos alunos e na inclusão social nas suas mais diversas dimensões, visando aprofundar ações políticas que venham fortalecer a institucionalização da extensão. Para mais informações, www.mec.gov.br. E o fim de semana chegou e com ele tem a programação da nossa Agenda Cultural. Os detalhes, quem tem pra gente é Júnior Caritel. Música Olá, sexta-feira é dia de Agenda Cultural aqui no TVU Notícias. Confira agora a nossa programação que está repleta de coisas boas. Sexta-feira tem mesa de boteco com Marcelo Todinho e o ponto de encontro é no Praia Clube a partir das 8 horas da noite. No mesmo horário tem som ao vivo com a banda V8 no Porão Bar. Mais tarde tem Piano Bar com Nininha Rocha. O local é no Clementina Bar às 9 horas da noite. Sábado de noite ao som de pop rock com Rota 44. É no Beco da Canela a partir das 8 horas da noite. O sábado está marcado com homenagem Nada Será Como Antes, Milton Nascimento, o musical. É no Teatro Municipal de Uberlândia às 8 horas da noite. Sábado tem MPB e Internacional com Renato Arruda no Clementina Bar às 9 horas da noite. E no domingo Carlin de Almeida canta MPB e se apresenta no Quintal da D a partir das 11 horas da manhã. Essas foram as nossas dicas. Sexta-feira que vem tem mais, um bom fim de semana e até lá. Muito obrigado pelas informações Caritel. E as provas do Enem vão ser realizadas em novembro e quem quer entrar para a universidade está a pleno vapor nos estudos. A maioria dos estudantes garante que o esforço vale a pena. No último ano, Fernanda mudou a rotina e até nos finais de semana passou a estudar para fazer o Enem. Ela quer entrar no curso de Engenharia Aeroespacial, o terceiro mais concorrido no SISU. Então eu acho importante a gente deixar de sair para dedicar um pouco mais o estúdio, descansar mais as noites. Eu acho mais importante isso, deixar de sair para poder estudar. O Enem é o principal passaporte para entrar nas universidades federais e particulares. Ainda faltam dois meses para o exame, mas a ansiedade já domina. A gente fica nervoso, né? Porque é uma prova cansativa, são dois dias de prova. Então é ansiedade, dormir mal, assim, essas coisas. A prova exige muito dos estudantes. São 180 questões em dois dias de provas, além da redação no domingo. Quem quer se dar bem, precisa administrar o tempo e seguir algumas dicas. Pegar as questões, ler as questões, olhar os detalhes. Por exemplo, se tiver texto, lê todo o texto, inclusive quem escreveu o texto. Leia as alternativas com calma, não ter afobação. Se cair mapas, estudar o mapa, ler o mapa, perceber o que o mapa está dizendo, ilustrações, charges, letras de música. Se cair letras de música, tenta cantar a música. Porque se ele cantar a música, quem sabe a música está mais próxima dele. O tema da redação normalmente é um assunto atual que ganhou destaque na mídia. Por isso, ter o hábito de acompanhar as notícias é muito importante. Treinar também ajuda. O ideal é escrever pelo menos um texto por semana. Outras orientações que ajudam no bom resultado final. Dormir bem, revisar as questões das últimas provas, rever fórmulas e teorias relevantes, consumir alimentos saudáveis e relacionar os temas estudados com a atualidade. Tem que estudar, tem que se preparar, mas também tem que descansar, tem que se divertir, tem que ir ao cinema, porque senão ele vai acabar ficando cansado. E o cansaço mental pode atrapalhá-lo lá na frente. Quem sonha com a vitória no Enem, garante que o esforço vale a pena. Se eu sacrificar agora um ano da minha vida, eu vou ganhar muito mais lá na frente. Porque é uma prova que muda a vida da pessoa. E hoje em dia, o tempo é dinheiro. Então, quanto menos tempo você perde estudando no cursinho, mais rápido você entra na faculdade. 68 crianças de uma escola municipal na zona rural conheceram melhor a cultura afrodescendente através do grupo Terracota, dançando a nossa cor. Conheça mais sobre este projeto com a repórter Gislene Rodrigues. Música contagiante que até faça a plateia querer dançar junto. Em cada passo da coreografia, olhar atento das crianças da escola municipal Domingos Caminho, localizada no distrito de Miraporanga. Eu gostei mais da dança. Toda essa animação faz parte do projeto Terracota dançando a nossa cor, que está na quarta edição. O projeto surgiu já há nove anos, fruto de um trabalho que o nosso diretor Dixon Duarte, na época dava aula na escola estadual Inácio Pais Leme, ele descobriu um grupo de garotos que dançava axé lá. Vendo o potencial deles, ele propôs que eles se aprofundassem também na dança afro e na dança contemporânea. Daí surgiu o grupo Terracota. E desde o início do grupo, o projeto Dançando a Nossa Cor, ele existe dentro das escolas municipais. Para a diretora da escola, o projeto ajuda a ensinar as crianças sobre a cultura afrodescendente de forma criativa. Música Para eles é uma coisa diferente, né? Por ser zona rural, eles não têm a oportunidade de ver um trabalho tão bonito, tão completo como o Terracota está apresentando aqui agora. E estou encantada de ver a participação, a interação das crianças com o grupo. Neste mês de setembro, o grupo Terracota ainda realiza mais duas apresentações. Uma, dia 12 de setembro, na escola Professor Domingos Pimentel de Ulloa, no bairro Santa Mônica. E a outra, dia 19 de setembro, na escola Amanda Carneiro Teixeira, no bairro Brasil. As duas apresentações acontecem às quatro da tarde. Esse ano o projeto prevê dez escolas. A gente está priorizando as escolas da zona rural, por isso que a gente está aqui hoje, em Miraporanga, porque são as escolas mais carentes. E, além disso, a gente está fazendo três apresentações do DVD que a gente produziu o ano passado, em duas escolas estaduais e a outra foi na UFO, lá no PPG de Educação da UFO. E o nosso TV Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, na segunda-feira, às seis e meia da noite, eu volto com mais informações para você. Obrigado pela audiência, boa noite, bom fim de semana. A gente se vê na segunda. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus